A Assembleia Legislativa do Espírito Santo teve 50% de renovação nesta última eleição e teve também casos curiosos, como do deputado estadual Sérgio Majeski do PSB. Na eleição anterior ele foi o último, foi o menos votado, mas nesta eleição ele teve a maior quantidade de votos entre todos os deputados estaduais que foram eleitos. Meu sentimento é de muita gratidão à população e que ela saiba que honrarei cada um dos 47.015 votos que recebi. E eu continuarei exercendo meu mandato sempre com muita coerência e sempre tendo os interesses da população em primeiro lugar, independente de quem esteja governando o Estado. Para acompanhar todas as nossas notícias e também os nossos programas na íntegra, acesse a nossa página no Facebook e o nosso canal no YouTube. Fabiano Rossi para o Boletim da Rede TV Espírito Santo.